Olá, olá pessoal, olá a todos, meus amigos, minhas amigas aí, vou mostrar para vocês agora, vou colher um ali, um pouco de brinjela, aí eu vou mostrar para vocês, olha aqui o pimento, olha aí, está aqui na chegada da cozinha, olha aí, cheio de pimenta, minhas flores, hoje está começando a dar o chaiocídia, mas a gente vai lá mostrar, vamos lá colher, que coisa linda, maravilhosa. Isso é um cacho de oncídio, está lindo, minhas flores, olha aí, olha lá minha, vai falar, o chaiocídia maravilhosa, está lá na frente, está vendo? Hoje está tudo linda, uma tarde maravilhosa, que tarde linda, uma tarde abençoada, olha aí, que coisa linda, hoje é maravilhosa, mas vamos lá colher, agora vamos colher brinjela, vou mostrar para vocês lá embaixo, vamos lá filha. Pessoal, estou aqui mostrando para vocês, olha só, a cenoura, como é que já está dando cenoura já, olha aí, que beleza, isso é uma benção, tem cenoura aí, muita cenoura, deixa aqui, está aqui, olha, maravilha, deixa ela, ela não está bem madura não, vou deixar a madura crescer mais um pouquinho, olha aí, olha que coisa linda, cove, mamão, mamão está bem canando, esse mamão de corda, esse mamão de corda é muito gostoso, é, vamos lá, vamos colher aqui embaixo, vou mostrar aqui, essa aqui, caioba, aí essa planta aqui, esqueci o nome dela, é, você conhece, né filho, esqueci o nome dela, acho que tem para deixar, né, aqui ó, minha cavalinha, tá bonito, minha cavalinha, começou a chover também, fica tudo bonito, olha, que está cheio de planta, mostarda, para mostrar para vocês, tem aí no meu canal aí, que eu tenho aí, olha o tamanho daquela sementinha aqui, tomate que eu plantei, olha, plantei, quer dizer, eu trouxe a sementinha de, do, da, do tomate mesmo, peguei, foi comprado, né, e jogar fora, eu já trouxe, aqui, olha que coisa linda, eu misturei no meio das plantas, para, para, para não ter, porque costuma ter, o que que acontece aqui, se deixar limpo, a, a borboleta vem e coloca, coloca, as ovinhas, né, então tem que misturar no meio, para fazer para, para não comer, aqui embaixo, tem tomate ali também? Ah, tomatinho, tomatinho também, tomatinho, esse é diferente, sabe, esse é muito diferente, e esse é aquele tomatinho, né, que nós estamos comendo aí, ó, eu até fiz um negocinho com ele aí, fiz aí um, tipo uma conserva, né, Thaís, com cebola aqui, ó, esse é diferente, e esse daqui, olha, vou ter que amarrar ele, ó, olha aqui que pena, olha, olha isso, olha aqui, mais aqui embaixo, olha aqui, olha que quantidade de tomate, mas deu para burro, não sei, mas deu, mas carregou demais de tomate, ó, olha que coisa linda, muito tomate, eu estou muito feliz, eu pensei que não ia dar, eu pensei que não ia dar tomate, aqui, ó, se eu jogar água, né, filho? Aham, olha aqui, olha isso aqui, por aqui também tem, ó, está cheio, agora vamos ver a brinjela, né, a brinjela, olha só, quanta brinjela, ela tem espinho, eu fui um dia, meti a mão aqui, aqui, tem um aqui, olha aqui que pena, isso tudo está água de esterco, água de esterco é uma benção, olha aí, olha mais para aqui, ó, olha como é que deu a brinjela, está cheio de espinho essa coisa, com os crepes, eu aí, eu pensei que isso não dava espinho, eu meti a mão isso aqui, espetou mesmo, olha aqui, está meio que grandona aqui, ó, ó, olha isso, vamos tirar de uma vez, eu escondi ela aqui, pessoal, porque, no meio da medo misturado, no meio do estranho aqui, no meio dos mato, a borboleta não tem, botar uma olhinha, não, a borboleta bota ovo, vai botar ovo assim, olha que delícia, ó, não sinto um bichinho aqui, ó, essa minha sabiazinha cantando de tardinha, tem mais para tratar, tem mais para colher aqui, não tem mais, não tem mais aqui, 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 jogar água, né, é, olha aqui, olha aqui, ali, mostra aqui, mostra ali, isso aqui, é, quando está chegando perto de Natal, isso aqui está chegando perto de Natal, o que acontece, olha só, ó, ó, viu, e sai tudo, isso é um grilo de Natal, né, vai tudo embora, são um grilinho, esses grilos, quando a gente começa a mexer com ele, vai tudo embora, tá vendo, ele não faz nada não, então, aqui a vagem, olha só, com tudo com água de esterco, ele está carregado de vagem, colher bastante vagem, a madeira está até caindo, tá vendo, filho, aqui, ó, aí, pessoal, isso aí, ó, essa é a tarde de hoje, mostrando para vocês um pouquinho da minha tarde, maravilhosa, olha só, mostrei vocês, aí, enfim, olha como é que a empim está bonita, devotou água de esterco, olha só, está tozeira de vagem, está vendo, que coisa linda aqui, chuchu, tem bastante coisa, começou a chover, começa, olha que tarde linda, vamos para ali depois, vamos para ali, aqui também, pessoal, quero mostrar para vocês que, depois que começou a chover, esse trem aqui, começou a dar, fez chuchu na parreira, não para de dar mais, olha que coisa, olha só, pimenta, vamos comer pimenta, que Deus me perdoe, aí, olha só, cheio de pimenta, olha só, veio de muita pimenta, aqui, 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 chega até a cair, ó, olha só, depois que começou a chover, que a gente colocou a água de esterco, funciona mesmo, ó, já colhemos alho, já colhemos alho, agora, está esse verde aí, tem aqui embaixo, os meus, os meus chás, aqui, ó, com orégano, manjericão, aqui também, aqui também, espinafre, agora começou também a dar a caioba, né, filho, então, pessoal, é isso aí, que a água de esterco fez, ah, mostrar para vocês aqui também, mostrou, depois que a gente, ó, aquela planta que a gente plantou juntos, aí, alecrim, alecrim também, está tudo bonito, muito lindo, bom, pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês, hoje foi um dia, foi uma tarde, com vocês aqui, colhendo um pouquinho, de brinjela, né, plantando tudo que dá, né, a gente faz um teste aqui, faz um teste de ali, realmente, funcionou mesmo, né, fazendo o que mais bonito que o trem, que tinha esprim, e tem, muito esprim, então, mostrando para vocês um pouquinho da minha tarde, um beijo para todos vocês, a minha tarde maravilhosa, e colhendo brinjela, né, um beijo para todos, mostra aqui, filha, aí, essa é a nossa benção, vamos fazer para a janta, para a janta hoje não deve fazer, né, filha, mas a gente vai, vamos ver o que a gente vai fazer com essa brinjela, vamos pensar, né, um beijo para todos vocês, e uma ótima tarde para todos os meus amigos, minhas amigas do outro lado aí, tchau. Alvinha.